E aí, censuradas! Eu sou a Vicky e hoje eu vim contar algumas novidades pra vocês aproveitarem o canal da melhor forma. Vocês já devem ter percebido que estão acontecendo muitas mudanças por aqui. E isso é porque eu tô repaginando o canal pra ele ficar ainda melhor e mais prático pra vocês. E então esse vídeo vai ser bem rapidinho só pra esclarecer tudo. A partir de agora nós teremos data e horas certas pra todos os vídeos. Que serão terças, quintas, sábados e domingos. Sempre às 3 da tarde. E então vai ter censuradas o fim de semana inteiro. Mas além disso, cada dia terá seu tema específico. Começando pelas terças, que vai ser o hashtag misturadas. Onde vão ter temas variados e pode rolar de tudo. Então se preparem pra muitas surpresas. As quintas e domingos será o hashtag cinecensuradas. Que são só conteúdos pra vocês assistirem. Como filmes, séries, novelas, clipes. Enfim, seja lá o que for. Pra tirar vocês do tédio. Sabe como é, né? Chega aquele domingão, você não tem nada pra fazer. Vai assistir os censuradas. E por último, mas não menos importante. Os nossos sábados serão preenchidos pelo hashtag sem censura. Que serão vídeos com mais ativismo. Sobre orgulho LGBT, preconceito, utilidade pública. Enfim, tudo relacionado a isso. Outra novidade é que agora eu vou estar sempre me comunicando com vocês. Pela aba Comunidade aqui no YouTube. Que é por onde eu estou fazendo várias enquetes. Pra deixar o canal cada vez melhor de acordo com as respostas de vocês. Então fiquem ligados e participem sempre que puderem. Eu também aproveito que faço Comunidade pra deixar avisos pra vocês. Comemorações de coisas que a gente alcança aqui no canal. Enfim, é muito legal lá. Vocês tem que conferir assim que terminar esse vídeo. E a última novidade é que tem muito tema novo chegando pela área. E que vários deles vão nos aproximar mais. Porque vai falar sobre o meu lifestyle, coisas que eu gosto de fazer, meu dia a dia. Enfim. Espero que vocês gostem e que se sintam à vontade também pra compartilhar o que vocês querem ver aqui no canal. Então foi isso. Esse vídeo foi bem rapidinho. Só pra dividir com vocês essa nova fase do canal. Então já pode deixar o seu like, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E claro, se você puder também, me segue lá nos dois Instagrams que estão aqui na tela. E no meu outro canal, que se chama Vick Fechini Atriz. Um beijo e até depois de amanhã. Um beijo e até depois de amanhã. Até amanhã. Obrigado.